E aí galera, quem fala é Jonatas Versolato e hoje nós vamos ver Toyota Bandeirante a venda a partir de 15 mil reais, pois é apenas 15 mil reais, já peço para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva e deixa o dedão no like que ajuda demais no engajamento, então deixa o dedo no like com força aí meu amigo, e se puder também compartilhe nas redes sociais, de repente você pode ajudar um amigo a encontrar uma caminhonete, ou uma picape, enfim, gente lembrando que nenhum dos anúncios fazem parte do canal, então tomem cuidado nos golpes da LX, com os golpes, enfim, aquelas três dicas básicas de segurança, não dê dinheiro adiantado, certifique onde está o veículo que você vai fazer a compra, e se realmente tiver interesse em comprar, leva um mecânico de confiança, beleza? Gente, dito isso, bora para os anúncios! Em primeiro lugar nós temos a Toyota Bandeirante que está localizado no município de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, eles pedem o valor aí de 18.900 reais, vamos ver as fotos! Bom, a gente vê aí que ela está sem a carroceria, apenas ali no cavalo, digamos assim, se fosse um caminhão seria um cavalo, bom, a gente percebe que ela está muito bem pintada, os pneus aparentam estar meia-vida, mas já pronto aí para logo logo trocar, né? Pintura boa e tal, não dá para ver a parte interna, infelizmente, que ele não colocou foto. Bom, vamos aqui para a descrição para entender melhor. Documentos em dia, o ano 1963, a diesel, barbada, 18.900 reais, pois é, barbada, segundo o dono aqui, segundo o anunciante. Mas vamos para o segundo anúncio! Em segundo lugar nós temos a Bandeirante, né? A Toyota Bandeirante 1980 4x4 diesel, que está localizada no município de Palmas, Tocantins. Eles pedem o valor aqui de 34.800 reais. Bom, essa aqui é 4x4, né gente? Isso aqui é pau para toda obra. Bom, a gente consegue ver aí que ela está na garagem, né? Pelo menos em algumas fotos aqui, com os pneus todos cheios de barro. Então, é uma Toyota Bandeirante que realmente está aí apta ao trabalho, né? Ela está em pleno uso. Aparentemente a gente não percebe pelas fotos, não consegue ver nenhum enferrujado, nenhum podre. A carroceria é de madeira, né? E ela está bacana mesmo. Os pneus, por estarem cheios de barros, não dá para ver direito, mas aparentam estar bons, né? Estarem bons. A parte interna, infelizmente, não dá para ver. Ele não tem foto aqui da parte interna. Vamos para a descrição. Todo original. Ele passou o átice aqui, né? Para trocar aquela ideia. Chegar naquele consenso, aquela boa e velha, né? Aquela troca de ideia ali, quem sabe rola um negócio. Enfim. 2023 pago, motor e caixa revisado. 4x4, tudo funcionando. Único dono. Muito conservada. Realmente está muito conservada mesmo. Mas vamos para o terceiro anúncio. Em terceiro lugar, nós temos a Toyota Bandeirante 8-9, que está localizada no município de Santa Cruz do Capibaribe. Capibaribe, que fica na região de Pernambuco. Ele pede aqui o valor de R$ 35 mil. Vamos ver as fotos. Bom, essa aqui está um pouquinho mais judiadas que as outras, né? A gente percebe que tem aí umas ferrugemzinhas. Mas pouquinha coisa, né? Não dá para levar tanto em consideração assim. Nós vemos aí que tem a carroceria de madeira. Os pneus aparentam estar aí de bons para meia-vida. Tem ali a foto do motor, né? Mas não tem a parte interna, né? Eu estou sentindo falta da parte interna para a gente observar aí os bancos, estofados e tal. Bom, vamos para a descrição. Toyota Bandeirante, picape, cabine simples, chassis longos. Pronto para trabalhar, documentação em dia, sem restrições. Motor Mercedes 314, câmbio 4 marchas, 4x4, direção hidráulica, chassis longos. Mais informações no WhatsApp. Vamos para o quarto anúncio. Em quarto lugar, nós temos a Toyota Bandeirante, que está localizada em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele pede o valor de R$ 35 mil. Vamos ver as fotos, né? A gente já percebe aqui que é carroceria de madeira. Os pneus estão praticamente carecas, né? A pintura está ok. Na verdade, tem aqui, acabei de ver a foto com ferrugens na parte traseira ali do caminhão. Bom, a parte interna, aparentemente, ok. Os bancos parecem estar bons. E os pneus carecas. Bom, vamos para a descrição. Vendo Toyota Bandeirantes, ano 1987, no estado. É, no estado que está, provavelmente. Documentos sem débitos. Mas vamos agora para o quinto e último anúncio. Em quinto e último lugar, mas não menos importante, nós temos a Toyota Bandeirantes 1983 4x4 traçada. Ela está localizada no município de Carapicuíba, em São Paulo. Eles pedem aqui o valor de R$ 35 mil. Vemos que é uma Toyota Bandeirantes toda branca. A parte interna está bacana. Aqui dá para a gente ver os estofados. Tem a carroceria de madeira. O motor também parece ok, né? Visualmente falando. A lateral e na parte frontal. Dá para se perceber aí, talvez, alguma coisinha para se fazer na funilaria. Mas nada demais, né? Se for para trabalho mesmo, eu acho que não precisa nem esquentar a cabeça. Vamos para a descrição. Caminhonete Toyota Bandeirantes 1983 4x4 traçada. Veículo em excelente estado. Mecânico ok, elétrico ok, documentação ok. Só transferir. R$ 35 mil à vista. Na troca, R$ 38 mil. Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete e você quer entrar em contato com o vendedor. Como que eu faço, Lucas? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular. Você vai estar clicando no canto direito aí, ó. Nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição. Vai abrir a descrição do vídeo que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10, e a S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista, que todo vídeo eu posto essa lista, que vai do 1 até o 5. Então a gente vai ver aqui, ó, 04, vai estar no caso BF.olx, porque todos os anúncios são da OLX. Então você vai clicar nesse 04 no link ali, vai abrir uma nova página aí no seu celular e você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? Vai aparecer esse negócio de... Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook ou qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com o vendedor, beleza? Geralmente você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Não dê dinheiro adiantado, verifica o lugar que você vai visitar o veículo e leve o mecânico de confiança, beleza? Infelizmente na OLX está tendo muitos golpes e a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho. Para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar os planos de vocês. E dê tudo certo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.